Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem. Vim aqui começar com vocês mais um trabalho, e esse trabalho aqui, estarei fazendo um jogo de banheiro para depor a minha pronta entrega, tá? Então agora eu vou começar a intercalar entre pronta entrega e encomenda. Como está saindo as prontas entregas e eu tenho encomenda, então vou estar intercalando e repondo o meu estoque. Estarei fazendo um jogo de banheiro, que eu não tenho mais nenhum aqui na pronta entrega. Já convido você a ficar comigo até o final do vídeo, porque esse modelo eu não tenho mais aqui, então estarei repondo. Durante o vídeo eu mostro para vocês quanto que eu utilizo de cada cor, no final do vídeo, peso, medida e valor de venda. Estava bem ansiosa para estar utilizando essa cor aqui, esse daqui é o laranja cenoura, tá? Então é da crochética, lembrando, está aqui na descrição do vídeo os contatos das meninas para o WhatsApp, vocês chamem elas lá que elas estarão auxiliando vocês. Esse daqui é de 1kg, numeração 6, tá? Então olha que bonito esse tom, estarei utilizando ele. Também estarei utilizando essa sobrinha aqui do cru, tá? Ele tem essa quantidade aqui. Quando faltar, né, estarei pegando mais. Esse daqui, o cru é da crochética também. Então, todos são ordens 6, estarei utilizando a agulha 4. A minha 3,5 estragou, então eu tô começando aqui a utilizar 4, mas não noto muita diferença aí no meu ponto. Então, agora eu vou começar a base com o meu laranja, vamos lá. Bom, meninas, voltei agora com vocês. Fiz minhas bases aqui, tá? Então, uma eu comecei com 11 lequezinhos no meio e as outras duas eu comecei com 13. Uma era para começar com 13, uma com 15 e eu me esqueci e fiz as duas com 13, tá? Mas acredito que não tem problema. E eu achei perfeito aí essa cor, é muito viva. Utilizei aqui nas bases duas cenouras, total de 310 gramas. O que me sobrou no cone foi essa quantidade aqui que sobrou no cone. Agora, estarei vindo aqui com o meu cru. Eu vou vir com ele, tem essa quantidade e vamos ver como que vai ficar. Então, eu vou vir com ele. Já convido você a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Apertar o sininho todo para não perder nenhuma novidade aí, né? Que eu venho trazer aqui no canal o crochê da Gizzi. E lembrando que tem um outro canal, o Gizzi Vlogs, que tá aí na descrição do vídeo. Então, agora, vou dar continuidade nesse trabalho e vamos lá. Bom, meninas, voltei agora com vocês. Já passei uma careira do cru. Utilizei 45 gramas nessa uma careira do cru, tá? O que me sobrou no cone foi essa quantidade aqui que me sobrou, ó. Agora, estarei vindo aqui novamente com o meu laranja. E ele tem essa quantidade. Vou vir com ele agora, passar mais uma careira e vou vindo mostrar para vocês como que tá ficando. Bom, meninas, voltei agora com vocês. Passei uma careira no meu laranja. Utilizei 50 gramas dele, tá? No final do vídeo, eu passo para vocês quanto que eu utilizei ao total do laranja. Então, o que que sobrou no cone foi essa quantidade aqui que me sobrou no cone. Agora, estarei vindo aqui com o meu cru novamente. Vou vir com ele. Se você já está gostando aqui do meu vlog de produção, deixa o joinha que essa forma entenda que está gostando. Agora, eu vou dar continuidade. Voltei agora com vocês, meninas e meninas. Já passei mais uma careira aqui do meu cru. Utilizei 60 gramas do cru. Ainda me sobrou essa quantidade aqui no cone. Ainda me sobrou uma boa quantidade que estarei utilizando ainda novamente. Agora, estarei vindo aqui com o meu laranja, tá? Então, eu vou vir com ele. Ele tem essa quantidade aqui. E vou deixar para vocês aqui em cima nos cards uma opção aqui em cima de um jogo de banheiro que vocês também podem estar produzindo. Tenho certeza que vai ficar muito lindo. Tá bom? Então, agora eu vou dar continuidade nesse trabalho aqui. Voltei agora com vocês, meninas e meninas. Eu fiz aqui duas careiras no meu laranja. Utilizei aí o total de 116 gramas de laranja. O que que me sobrou no cone foi essa quantidade aqui. Então, não sei se eu estarei utilizando novamente, se eu utilizava essa paredinha. Mas eu mostro para vocês. Agora, estarei vindo com esse cru. Ele tem essa quantidade. E quando acabar ele, eu vou vir com esse outro cone aqui, tá? Vocês podem ver que tem um pouquinho de tonalidade, né? Então, esse daqui, ele é diferente. Mas não tem problema que eu faça em outra peça, tá bom? Então, estarei vindo com esses dois aqui. Então, agora estarei dando continuidade e já venho mostrar para vocês como que está ficando. Então, vamos lá? Meninas, voltei agora com vocês. Olhem só. Já coloquei aqui a minha etiqueta, tá? Então, da Família Criativa. Quem gostaria de estar adquirindo as etiquetas assim que nem as minhas, tá aí na descrição do vídeo o site da Família Criativa, onde vocês podem estar adquirindo pérolas, etiquetas. Tem variedades de produtos lá. É só vocês colocarem também no cupom de desconto GIZE10, que estarão ganhando 10% de desconto. Quem não gosta de desconto, né? Finalizei aqui com esse bico, tá? Então, finalizei com esse bico. Todas as peças eu coloco etiqueta. Então, ficaram assim. Eu amei o resultado. Aqui eu também já finalizei, ó. A tampa do vaso eu fiz com aredinha aqui no laranja, tá? Porque eu peguei nessa careira aqui, como vocês podem ver. Quem gostaria de ver as fotos, me acompanha lá pelo Instagram. Que lá no Instagram eu coloco todas as fotos, tá? O Instagram é o mesmo nome daqui, crochê da GIZE. E tem o link aqui na descrição do vídeo. Quem também gostaria de estar adquirindo minhas peças, entre em contato comigo por lá, que podemos estar conversando, tá bom? Então, coloquei a pérola aqui, número 8. Já tá todo arrematado. Vou estar mostrando mais detalhes para vocês. E passando também as medidas e o peso. Então, vamos lá? Bom, meninas. Então, voltei agora com vocês. Estarei passando agora quanto que eu utilizei aí. Ao total do laranja na aredinha, eu utilizei o total de 30 gramas. O que que me sobrou no cone foi essa quantidade aqui, ó. O que me sobrou no cone. Bom, meninas. E como vocês podem ver, aqui, né, eu finalizei as minhas peças com o cru. E do cru, eu utilizei 89 gramas nessa última careirinha. O que que me sobrou no cone foi essa quantidade aqui, ó. Aqui me sobrou no cone, tá? Então, me sobrou essa quantidade. Agora, eu estarei passando para vocês quanto que eu utilizei ao total do laranja e do cru. Como vocês podem ver, o laranja foi a minha cor predominante, né. Então, eu utilizei ao total do laranja 509 gramas. E do cru, eu utilizei 194 gramas. Foi essa quantidade que eu utilizei aí nessas três peças, tá. Agora, eu estarei passando para vocês peso aí e medida de cada peça. Vamos começar com a tampa do vaso. A tampa do vaso, 247 gramas. Eu utilizei 52 de comprimento. Ficou a minha peça. Largura 41. Então, ela fica uma boa medida aí para a tampa do vaso. E os meus dois tapetinhos, como que eu fiz eles? Os dois com a mesma quantidade de lequezinho aqui no meio. Então, eles ficaram praticamente o mesmo peso e a mesma medida. Ficou aí do peso de 229 gramas. Comprimento 60 por 43. Então, eu sempre gosto de fazer por 45, mas não atingiu a minha largura. Eu sempre tenho aí, né, uma base. Mas, mesmo assim, ficou uma boa medida, né. Então, para um banheiro mais pequenininho, tenho certeza que vai ficar muito lindo. Então, gostei aí do resultado. Eu sempre gosto de fazer esse modelo. Sempre tenho na pronta entrega, porque é sucesso de venda aqui na Merijão. Então, eu sempre gosto de ter ele. Agora, eu estarei passando para vocês o peso total desse jogo de banheiro. Esse jogo de banheiro, por a peça ter ficado mais pequena, né. Então, como que não tem o da pia maior, os dois do chão a mesma medida. Ficou 703 gramas, tá. Então, ficou bem econômico aí. Deixa nos comentários se você já fez esse modelo. Se você gostou de fazer ele. Se na sua região vende também. Porque aqui na minha vende muito. O valor de venda varia muito, né. De região para região. Quanto que você paga o seu material. E eu estarei vendendo esse jogo de banheiro de 90 a 100 reais. Por conta que ficou mais pequeno. Mas estarei vendo que eu estarei vendendo mesmo assim por 100 reais, tá bom. Então, a minha produção de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Estarei pondo aqui o meu estoque, né. Então, espero vocês no próximo vídeo. Tanto aqui no canal Crochê da Gizzi. Quanto no outro canal Gizzi Vlogs. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.